Não tem nenhum capacete Não precisa tropeçar isso Galera, por favor de Deus Vem Viu o DL Tá bom, hein Deus Rápido você, Rápido, Rápido Rápido, pede ser muito longe Se ele tá na mecaninha, nas quatro, né? Vai pra cima, Rápido Isso, GO Assepimenta Rápido, balde Começou o relógio? Torque, torque, torque Vem, vem Que assim para Torque, torque, torque Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corrida Corrida, corre também Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei Põe no meio, põe no meio Vamos lá, Romulo, vamos lá Beleza Vamos experimentar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Verde, Diana Verde, Diana Vamos Calma, calma, calma Ei Não era alto Vem Vem Vamos Põe a mão O Rafa Foi Está aqui, está aqui O Levin está batendo O Guilhame Você é do lado Vem 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!